Na estrada de terra, onde o vento sopra lento Os campos se estendem num vasto firmamento Cachorro na varanda, cheirando o ar da manhã O café bem quente, vida simples como é bom No rádio toca uma moda, que faz o peito figurar Lágrimas escorrem, lembranças do lugar Papai na colheita, mão calejada do labor Mamãe na cozinha, cheiro de pão no fogão Há esses dias de campo, jamais vão se apagar Raízes tão profundas, sempre vão me lembrar Que nessa vida corrida, tempo é pra se guardar Histórias de um tempo antigo, sempre vou amar Tem o som do riacho que nunca vai parar E o pôr do sol vermelho que faz a tarde brilhar O sorriso do vizinho, sempre pronto pra ajudar A simplicidade aqui, é o que faz a gente ficar Saudade não é dor, mas um jeito de lembrar Das festas na fogueira, das danças ao luar Cada riso, cada lágrima, um pedaço de coração Nessa terra fértil, cresce mais que planta, cresce união Há esses dias de campo, jamais vão se apagar Raízes tão profundas, sempre vão me lembrar Que nessa vida corrida, tempo é pra se guardar Histórias de um tempo antigo, sempre vou amar Há esses dias de campo, jamais vão se apagar Raízes tão profundas, sempre vão me lembrar Que nessa vida corrida, tempo é pra se guardar Histórias de um tempo antigo, sempre vou amar Aces, don't fall Don't forget all the things you've been taught, you've been told Tchau 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 Tchau